E aí galera, meu nome é Bruno Souza, sou conhecido como Java Man e eu tô aqui hoje com uma figurinha muito bacana, tá certo? Com o Pedro Carrijo. O Pedro é um desenvolvedor Java que tá aqui participando com a gente aqui no Java One. E aí Pedro, diz uma coisa meu, você começou a trabalhar com Java com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com Java aos 11 anos. E assim, você resolveu um belo dia, você acordou e falou assim, eu quero trabalhar com Java, é isso? Não, não. Eu fiz um transplante de fígado por causa de complicações quando eu era mais novo. E aí na recuperação desse transplante, como eu só podia ficar deitado e mexer no computador, eu comecei a pesquisar como fazer softwares, jogos e aí eu acabei aprendendo Java. E aí assim, me diz uma coisa, você aprendeu Java, você fez o que com Java? A primeira aplicação que você fez, você lembra ou não? Lembro, a primeira aplicação que eu fiz foi um software pra confecção da minha mãe. Então, ela trabalhava com costura em casa, ela anotava tudo no caderno pra saber quanto que ela ganhava no final do mês. Aí nesse software ela anotava tudo, só que já tava as categorias lá, tudo bem mais simples. E ela sabia o que ela queria, que era o total que ela ia ganhar no final do mês. Esse foi o primeiro que eu fiz. Muito bom. E essa é uma aplicação Java Desktop, você falou? Isso, foi Java Desktop. E aí assim, depois disso você passou pra quê? Você foi trabalhar com o que mais? Depois desse software eu fiz um outro pro Lava Jato do meu pai. Que aí era entrada e saída de carro. Então, ele, os carros entravam, era cadastrado no programa, aí tinha aqueles negócios de aniversário, fez aniversário, ganha tal desconto. Era isso o software, pra malunizar isso. Muito legal. Então, a primeira coisa que você aprendeu com Java foi como melhorar a vida da sua família, é isso? É. Muito bom, tá certo? Isso que é um bom desenvolvedor, é um cara que entrega. Agora, você resolveu desenvolver software e você não tem nenhum problema em desenvolver e botar pra funcionar, é isso? É, esse é o meu lema. Esse é o seu lema, tá certo? Muito bem. E aí depois você também foi trabalhar com o telefone celular, né? Isso, eu comecei com Android primeiro, aí eu tudo em Java também, fiz um aplicativo básico, assim, de calcular gasolina, qual que ficava mais barato, o álcool ou a gasolina. Aí fui estudando mais, fui avançando nos aplicativos, fiz jogos e foi assim. E aí você já publicou algum aplicativo de verdade, assim, na Android Store e tudo mais, não? É, tenho cinco jogos no Play Store e no Windows Phone também. E aí você foi fazer o Windows também? Isso, é, fui fazer o Windows. E como é que você começou a trabalhar com o Windows Phone? O Windows Phone, na verdade, eu participei de um evento da Microsoft, que era pra passar todos os aplicativos Android ou qualquer outra plataforma pra Windows Phone. Aí eu participei desse evento e foi aí que eu descobri, assim, a plataforma do Windows mesmo e aí eu comecei a programar pra eles também. Muito legal. Você também tem aplicativo também na Windows Store, então? Também. Muito massa. Agora me diz uma coisa, aí você começou a aprender tudo isso, você se virou aí por conta própria, pra aprender Java no desktop e tudo mais, mas eu fiquei sabendo que te convidaram pra assistir um curso na universidade, é isso? É, eu participei de um curso na Unicamp, de Limeira, seis meses de Java. Aí acabou já, agora em agosto, talvez eu vou começar outro lá. E eu tô bem feliz com a oportunidade. E aí me diz uma coisa, você quando foi entrar nesse curso da Unicamp, você entrou pra fazer o quê? Java básico ou não? Era Java Linguagem de Programação 3. Java 3, tá certo? E com a galera da universidade, porque só que tava no curso normal. É, o mais novo era eu lá mesmo. Agora me diz uma coisa, eu acho que quando você teve que fazer, os caras estavam tendo que fazer prova e trabalho e tudo mais, é isso ou não? Sim, é, eles, eu podia fazer também a prova junto com eles, só que não ia valer nota igual iria valer pra eles. Eu poderia fazer seminários, tudo normal. Aham. Então, assim, mas eu acho que quando você começou a participar lá, essa galera que tinha que fazer nota com prova não gostou de fazer com você, gostaram ou não? Não, assim, eles assustaram, né, quando eu cheguei na sala. Mas aí, era o que o professor tinha me dito no início, ele falou que muitos não iriam querer fazer grupo comigo, essas coisas, por causa da minha idade, pensar que eu não iria saber ajudar eles. Aham. Aí, só que com o tempo eles foram vendo o que eu sabia, o que eu não sabia e foi pegando mais intimidade, fazendo grupos e aí foi. Muito legal, aí você fez amizade de todo mundo? Fiz. E eu fiquei sabendo também que você ajudava a galera via WhatsApp, é isso? É, eu tinha um amigo meu lá da Unicamp, que era um joguinho Missile Command do Java, então eu já tinha feito e ele tava com um problema no misso dele, que tava descendo torto, essas coisas. E aí eu fui ajudando ele via WhatsApp. Muito legal. Agora, me diz uma coisa, quando você chegou lá, foi fácil, assim, você começar, o pessoal saiu fazendo trabalho e aí você falou assim, putz, eu vou ter que correr atrás porque esses caras tão fazendo melhor, são melhor que eu. O que você achou, né, eu sou melhor que eles, eles que vão ter que correr atrás de mim, como é que foi essa história? Não, primeiro eu cheguei assim, um pouco de medo, né, porque eu nunca tinha ido numa universidade fazer aula. Aí, o primeiro dia de aula já teve uma prova já, só que essa prova não valia nota, era só pra testar os conhecimentos. Aí eu já dei uma assustada, só que aí eu continuei e no início eu pensava que eu era o que sabia menos, assim, na sala. E aí eu tinha um grupinho de pessoas lá que eram os que mais respondiam as perguntas e que mais faziam. Então, eram os mais nerds, assim, da sala. Aí, nesse Missile Command mesmo, eu tava num projeto, aí o professor falou, pode começar o projeto. Não deu 10 minutos, o grupo falou, ufa, acabamos. Aí eu assustei, eu falei, lógico, nossa, eu não tô nem na metade ainda, eles já acabaram o projeto. Aí eu cheguei em casa, fiquei a madrugada inteira no projeto, na outra aula... Foi ralar, né? Foi em casa ralar, é isso mesmo. Na outra aula eu cheguei com o projeto pronto. Aí eles perguntaram, ó, louco, Pedro, já tá com o projeto pronto? A gente nem começou. E era outra coisa que eles tinham falado, então... É isso aí, assim, a gente pega os novatos na faculdade, na universidade a gente faz isso, né? A gente pega os novatos e assusta eles, né? Pra ver se eles estão... E aí você mostrou que você tá lá. E Pedro, me diz uma coisa, você tá aí entregando, quer dizer, todo software que você faz, seu objetivo é entregar, botar a pessoa usar, né? Porque a história de desenvolvedor que faz software pra deixar guardado, isso não serve pra você não, né? Não, porque se você for fazer um software pra deixar guardado, assim, não é perda de tempo, porque você vai tá aprendendo, mas aproveitar o máximo possível, né? É isso mesmo, tá certo? Galera, eu acho que meu tempo já estourou aqui, tá certo? Eu queria aqui uma salva de palmas pra essa ferinha aqui. Olha lá, eu. Ok? Olha lá, então assim, só pra terminar, queria agradecer a participação de todo mundo aí, tá certo? Pedro Carrijo, desenvolvedor Java, tá certo? Aqui, direto do Java One Brasil.